Música Respeita a favela mais preta do Brasil No momento de união e garra Mostra a sua força, jacarezinho O homem contemplava a luz divina Quando o raio cruzou a imensidão Refletiu nos olhos da mitologia Um misto de medo, encanto e devoção O fogo presente sagrado Calou as trevas, perdiu cidades Aqueceu paixões no grito de eureka O fulgor da criatividade correu o chão Cruzou os mares propagando energia Incandescente para toda humanidade E a euforia e voou no império Vela guiou o negro no fim da escravidão No meu coração o sonho acendeu Dignidade e respeito ao cidadão E a euforia e voou no império Vela guiou o negro no fim da escravidão No meu coração o sonho acendeu No meu coração o sonho acendeu Dignidade e respeito ao cidadão O tempo passou mas eu herdei identidade Hoje me orgulho em dizer Sou comunidade Tem cafuné na laje Na laje tem cafuné Do ouro, um teadorinha Vem saltar o povo preto de axé Tem cafuné na laje Na laje tem cafuné Do ouro, um teadorinha Vem saltar o povo preto de axé Das luzes da suburbana Sob o clarão do que tentou E lá fui eu Com o pavilhão roça e branco Cantando com a nossa gente Para brilhar no carnaval da intendente Eu vou transformar a prata em ouro Com o jacarezinho Buscar meu tesouro Samando no balanço da show mil Respeita a favela mais preta do Brasil Eu vou transformar a prata em ouro Com o jacarezinho Buscar meu tesouro Samando no balanço da show mil Respeita a favela mais preta do Brasil O homem contemplava a luz divina Quando o raio cruzou a imensidão E freteu os olhos da mitologia Um misto de medo, encanto e devoção O povo presente sacrado Calou as trevas Ergueu cidades, aqueceu paixões Num grito de eureca O fulgor da criatividade Correu o chão Cruzou os mares Propagando energia Entradecente para toda a humanidade E a euforia evoluou no império Vela guiou o negro No fim da escravidão No meu coração O sonho acendeu E respeito ao cidadão E a euforia evoluou no império Vela guiou o negro No fim da escravidão No meu coração O sonho acendeu Dignidade e respeito ao cidadão O tempo passou Mas eu herdei identidade Hoje eu me orgulho em dizer Hoje eu me orgulho em dizer Sou comunidade Tem caponé na laje Na laje tem caponé Do ouro de agorinha Vem saltar o povo preto de axé Tem caponé na laje Na laje tem caponé Do ouro de agorinha Do ouro de agorinha Vem saltar o povo preto de axé Das luzes da suburbana Sob o clarão do redentor E lá fui eu Com o pavilhão rosário branco Cantando com nossa gente Para brilhar no carnaval da intendente Eu vou transformar a prata em ouro Com jacarecinho Buscar meu tesouro Sambando no balanço da Jornil Respeita a panela mais preta do Brasil Eu vou transformar a prata em ouro Com jacarecinho Buscar meu tesouro Sambando no balanço da Jornil Respeita a panela mais preta do Brasil Respeita a panela mais preta do Brasil